Olha só essa história. Seis salas de cirurgia de um hospital tiveram que ser fechadas. Sabe por quê? Ladrões invadiram o local e roubaram aqueles canos de cobre da tubulação de oxigênio. Acredite se você quiser, até isso os bandidos não estão perdoando o roda. Eles vieram atrás do cobre, furtaram a tubulação para vender o metal de maneira clandestina. Por conta do furto, seis salas de cirurgias ficaram fechadas. Duas do Instituto de Cardiologia e quatro do Hospital Regional. Recebemos com perplexidade que existem seres humanos capazes de realizar tamanha maldade com uma instituição pública de tanta importância que é o Instituto de Cardiologia. A tubulação furtada ficava na galeria técnica, uma espécie de porão do hospital por onde passam inúmeros canos de água, gás, ar comprimido e oxigênio. O local é secado e ninguém estourou os cadeados. A suspeita é que os criminosos tenham entrado por uma grade. O cano que eles furtaram termina aqui. São 75 metros de tubulação. Alguns passos a mais e eles colocariam em risco a vida de inocentes. Esses canos aqui abastecem a UTI neonatal. Cortando um deles, deixariam as crianças de lá sem oxigênio. E se a gente fica sem a rede de oxigênio, rede de ar comprimido, a gente inviabiliza os respiradores. Então, se isso acontecer com a neonatal, com a UTI geral, a gente coloca muito o paciente em risco. Esta é a segunda vez que o furto de tubulação provoca o fechamento de salas de cirurgia do hospital regional. Em novembro passado, este homem foi preso em flagrante retirando os canos. E teve ainda pelo menos outros três furtos dos tubos de cobre para água quente, que ficam na parte externa. Estes foram substituídos por PPR, uma espécie de plástico especial. Hoje, o hospital conta com nove vigilantes durante o dia e sete à noite. Mas o foco deles está nas portas de entrada de cada ala. Apenas um faz rondas externas. O hospital é referência para a Grande Florianópolis. E o Instituto de Cardiologia, referência para o Estado. Só o Instituto faz em média 750 cirurgias por ano. E o Instituto de Cardiologia, referência para o Instituto de Cardiologia, referência para o Instituto de Cardiologia.